Foi um momento difícil da minha vida e tive que passar e pra retornar, pra voltar pra onde eu tô hoje aqui. Aí, meu filho, eu sofri muito. E é isso que a gente vai tentar compreender aqui agora um pouco dessa história, né? Então, beleza, sua infância foi lá em Salgueiro, você gostava de brincar, tinha uma vida boa. Seu pai, sua mãe, pessoas honestas, né? Que meu pai já falou aqui. Com certeza, seu Agostinho e Dona Helena, né? Eram muito conhecidos, né? E aí, na adolescência, você começou a gostar de dar uma ensaidinha, dar uma namorada? Não, curtia. Melhores clubes, as melhores comidas, as melhores carros, as melhores... De tudo bom. Quem tinha Salgueiro de bom, a gente tinha. Não tinha o que reclamar. Isso aí era uma coisa que... Você circulava no meio da sociedade salgueirense? Toda, completa, entendeu? E mesmo quando eu voltei, eu continuei a circular. Tem algumas, né? Que quando você volta de um problema desse aí, é muito complicado. Aí eu vou contar, porque muita gente não sabe, vê? Eu, ali inteiro, rindo, entendeu? Mas não sabe o que eu passei. É verdade. Agora nós vamos contar. Eu resolvi contar, por isso vai virar filme, documentário e livro, né? E aí, quando foi, então, já vamos entrar logo nessa parte, o primeiro contato que você teve, assim, em sua história com o crime, como é que começou? O que foi que passou na sua cabeça? Eu queria que você contasse para a gente entender o início mesmo dessa fase, entendeu? Quantos anos você tinha? Quando eu... Aconteceu que eu virar foragido, que a primeira preventiva eu tinha 22 anos. Era do homicídio que eu não tinha praticado nenhum, não tinha feito, e aí surgiu essa preventiva. Aí minha vida, passado empresário, comerciante para foragido, ela virou cabeça para baixo. Então é bom falar e destacar que foi algo que você não cometeu, né? Não, não. Não, é tanto que eu bato na tecla que eu passei absorvido. O juiz que incentivou para eu pegar essa sentença foi casado. Ele fez reunião com o pessoal e dizia, o pessoal, se não condenasse eu para mostrar para a sociedade, ele ia embora de Salgueiro. Eu perdi de 5 a 3, é tanto que eu ia ganhar de 7 a 0, eu ia ganhar, que todo mundo sabia da história, que eu não devia. E mesmo assim perdeu? Perdi de 7 a 3, ou de 4 a 3. E hoje eu estou aqui, onde é que ele está hoje, casado? Um juiz, vê, o que ele tentou me projetar, vê onde é que ele está hoje. Hoje ele perdeu o cargo dele, por motivo também irregular, e eu estou aqui. E ele não pode andar em Salgueiro, e eu posso. Ele não pode, anda se condenando. Você vê, fez o mal, né? Uma pessoa que ele nem conhecia, nem sabia. Então quer dizer que, na sua opinião, você era inocente? Era, não sou. Era inocente disso aí? E foi um capricho, então, do juiz? Foi. Para lhe incriminado de qualquer forma? Foi. Juntou para a política, a política de Salgueiro tem esse problema, juntou para a política, e ele foi. Quando eu cheguei lá, no julgamento, no dia do julgamento, lá no fórum, sempre, na minha vida, sempre apareceu um, como dei papai, um filho de Deus. E aí, quando eu cheguei, eu via muito firme que eu ia ganhar. Mas eu estava lá embaixo, antes de começar, me deram o café, fui tomar meu café, tudo, que ia começar, e chegou uma pessoa que trabalha para o juiz, bateu no meu ombro e disse, se prepara, não tem coisa boa, não. Porque ela sabia. Eu não posso falar o nome dela, hoje não vale nada, que eu já resolvi, mas eu me preparei. Aí eu fui, mas ela tinha sido preparado. Mas se não, tinha sido um choque muito grande. Porque eu não estava preparado para aquilo, porque eu sabia que ia ganhar. E é tanto que eu perdi 4x3. Então, junto com o 4x3, ele deixa muita coisa no ar. Justamente, né? Mais que você deva. E eu não devia. Então, foi por aí que começou. Daí para frente, meu amigo. Aí, minha vida, eu fui para o Corro Queimado, para a minha fazenda lá, que era do meu pai. E foi na época que você estava foragido? Foi. Quando saiu a sua preventiva, aí, meu amigo, minha vida virou, diga aí, não podia andar na sociedade, não podia frequentar nada, e aí, meu amigo, só Deus. Então, você ficava mais lá no... Fiquei direto lá. Como eu fiquei muito lá, e eles que deram um capricho, eles começaram a mandar ofício para a polícia, o juiz, para me prender, não era isso. Porque você sabia que você estava lá. É, aí começou a perseguição. Tinha dias que tinha 100 homens lá em casa. Aí eu senti. Não tinha como ficar lá mais. Porque eu trajei para o meu pai e tudo, aí eu peguei minhas coisas e... Aí eu fiquei sem ganhar dinheiro. E eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? Uma pressão muito grande na época, então, né? É, de ser acostumado com tudo, de bom. Tudo que você queria na cidade que você tinha, na cidade de bom, não tinha. E depois passar, dormir no mato, que depois que eu fiquei fora aqui, não dormi mais dentro da minha casa, da minha mãe. E aí, meu amigo, passei logo de frente dois anos lá. E sendo perseguido por polícia. E a polícia civil, e a polícia militar, e a polícia federal. E aí eu sempre me saía. Aí veio um tempo que eu tive que sair e pensar um jeito para ganhar o dinheiro. Aí apareceu um amigo meu, disse, eu conheço uma pessoa que é do crime aí. Aí o caba salta a banco. Então, vamos que vamos, né? E aí, beleza. Aliás, essa pessoa apareceu e você topou entrar nessa parada. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta assim. O que é que você acha que seduz mais as pessoas a entrarem num crime mesmo assim? Que parece que existe um pouco uma facilidade, não é? É, muita gente é por vaidade. Muita gente tem tudo na mão e vai. Eu, no momento, tinha perdido tudo. Porque era a minha liberdade e perdido a minha fonte de dinheiro. De ganhar o dinheiro. Então, ali foi mais com uma pressão. E aí era por ter feito outra coisa. Ter me apresentado. Não ter ido. Me apresentar e cumprir minha cadeia mesmo. E voltar e provar a sociedade que eu não devia. Era o certo. Mas cadê a cabeça? 22 anos. Não tinha. E não chegava um para me orientar. Ô, Vim, e naquela época aí, isso aí foi o que? Anos 80? Anos 86. 86. Ali o final dos anos 70, né? Eu vivi em Salgueiro toda essa época aí. O final dos anos 70, início dos anos 80 ali. Foi uma época de muita violência em Salgueiro, né? Foi, foi. Havia violência e havia uma certa facilidade, né? Fama. Fama daqueles que praticavam assaltos, aqueles que estavam dentro do crime. A gente via aquele clima, né? E isso aí também incentivou, de alguma forma, aquele clima que tinha naquela época. Vivia ali, né? Ali, de qualquer maneira, teve. Com pessoas ali que praticavam crimes. Exatamente. E que eram exaltadas pela sociedade, né? Exatamente. Aí ali, você vai, entra, faz. Aí foi, foi por ali, até que eu terminei me encontrando com essa pessoa e aí me ouvi, e me ouvi nesse assalto do Banco Central. Então, mas... Sim, pois não. E esse seu, essa questão do assalto ao Banco Central, foi a sua primeira atitude ilícita mesmo? Foi. Foi a primeira ação que você participou diretamente. Foi essa aí? Foi, foi. É? Foi. Você, na época, com 22 anos mesmo, na mesma época que você estava sendo lá incriminado? Não, já tinha passado dois anos, né? Que eu estava, dois anos nessa época, já estava... Quando eu entrei no Banco Central, para você ver, já tinha cinco anos. Que foi em 91, faça a conta aí. 86 para 2011. Não, para 86 para... Ou para 91. 91, desculpa. Cinco anos, é. Cinco anos. Foi quando eu... Entendeu? Ah, então quer dizer que o primeiro que você participou já foi o assalto do Banco Central. Só para contextualizar, para quem não... Porque pode ser que tem muita gente que não conhece, né? Agora, quando a gente ficou forajido, ficou muita fama. Aham. Fazia isso, fazia aquilo. Assaltou um banco ali, um carro forte, bota o nome dele, matou não sei quem, mas não tinha nada daquilo. Por causa da fama que... Por causa da fama que... Cada fama do nome que nós tínhamos, que era muito forte, ele saiu de família muito grande, entendeu? Família da gente é grande lá. Tem todo... Na família da gente tem tudo. Tem de tudo sem imaginar. Família grande. Aí ficava atropeando isso aí. Mas não era. É tanto que eu fui para julgamento, para muito, muito processo. Que eu não estava, mas eu ganhei. Graças a Deus. Por quê? A justiça foi correta para mim. Eu falei até perguntando... Muita gente pergunta eu. Se a justiça foi ruim para mim. Foi não. Foi boa. Ela foi boa. Da terra. Da terra, a do céu. Que Deus e ela. Da terra foi boa também. Foi correta. Porque muito... Levou muito processo para lá, que eu não tinha nada a ver, não estava nem no Estado. E graças a Deus ele julgou dentro da legalidade. Foi correto demais, entendeu? A não ser esse caso lá de Salgueiro, né? Que é esse primeiro crime que tentaram colocar para você. O demais você não tem nenhuma mágoa com a justiça, nem satisfação com a justiça. Hoje eu estou aqui, graças a ela. Porque ela me deu a dose certa. Eu demorei mais na cadeia sair devido a essas coisas que botaram para mim que eu não devia. Mas por a pena que eu tinha pegado mesmo do que eu tinha feito, era para ter certo com quatro anos e meio. Então, vamos lá.